Quando eu era criança, quando eu era criança, minha mãe me perguntou O que é que tu vai ser? Eu vou ser um bom jogador Jogador de capoeira, tocador de berimbau, cantador de ladainha Eu viajo pelo mundo, iaia, com meu berimbau na mão Vou fazendo amizade, um amor no coração, e mãe Mãe, eu vou, mãe, eu chego lá 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 Mãe, eu vou, mãe, eu chego lá